A forma como nós em Portugal estamos no digital é completamente distinta da forma como um brasileiro está no digital. É uma área em constante mutação, portanto aqui o diferencial de cada profissional que neste momento tem que atravessar é perceber que a única forma de conseguir vencer a sua área é saber o mais possível e aprender constantemente. Para mim o marketing digital é negócio. O marketing digital, se quisermos, é a consequência mais fiável, mais palpável, é mais volatil que temos da forma como o nosso negócio está a existir ou não. Ou seja, é impossível eu lançar uma campanha no Facebook ou em Google Ads e não saber qual é o retorno dessa campanha para o meu negócio. Mas isso acontece, não é? O digital hoje, na minha ótica, é muito mais imersivo. Eu sirvo muito mais dele. Também sou mais dependente. Hoje eu ouço muito mais streaming como Spotify do que propriamente rádio. O meu primeiro instinto é ligar no Spotify do que ligar o rádio. Jornais não consumo nenhum. Print, jornal offline nenhum. Televisão se ligar uma vez por mês, uma vez por semana, vá, não vou ser tão rígida. É imenso. Não consumo televisão. Eu estou com os meus amigos para ver uma série no Netflix. Eu já não vou com os meus amigos ao seu nome. O meu único vínculo que existe com esse pacote de televisão é a internet. Porque não existe pacote de investimentos de internet só. A minha casa já não tem de ter um utilizamento. Acho que já é muito constrangido eu perceber que num grupo de amigos, os 10 estão agarrados a impressão, 10 estão na internet e não estão a comunicar entre si. Eu continuo a achar que uma boa mensagem, um bom conteúdo será sempre bom em qualquer plataforma que o coloquemos. Estas empresas já subsistem porque sabem muito sobre nós e trabalham essa informação em prol delas próprias. A escola nunca vai mudar enquanto os alunos não exigirem que mude. Temos que ser nós a exigir essa mudança. A escola vai continuar a cumprir o seu papel, a cobrar a sua propina, a ter os professores que sempre teve durante 20 anos a dar a mesma cadeira de em cima. Se não nos revemos naquele paradigma, parte de nós é essa mudança. A escola nunca vai mudar de vida. A escola deixou de ser sexy para a maioria das pessoas. O conteúdo continua a ser bom, sempre. A forma como é dada, a forma, a forma é que não é boa. Já não está atualizada. A escola nunca vai mudar de vida.